E agora ela está focando em Ricardo Nunes. Por quê? Ela agora está focando no Ricardo Nunes, mas também no Guilherme Boulos, né? E essa é uma estratégia que pegou meio de surpresa a campanha do candidato do PSOL. Porque já havia uma construção, pensando no segundo turno, com o PSB, partido da Tabata. Então, o que aconteceu? Primeiro, a campanha do Guilherme Boulos, diante da possibilidade cada vez maior dele ficar fora do segundo turno, as pesquisas mostram que o cenário está totalmente em aberto, eles intensificaram a estratégia de pedir voto útil. Aí teve aquele abaixo-assinado, que segundo a campanha do Guilherme Boulos, não tem nada a ver com o próprio candidato. Foi espontâneo da sociedade, mas que irritou muito a Tabata Amaral, como a gente disse ontem, fez um contra-manifesto, essa guerra dos manifestos. E aí a Tabata começou a fazer uma campanha contra o voto útil, no momento em que ela registra um crescimento consistente nas pesquisas. Pequeno, mas consistente. 1,5%, 2%, dependendo das pesquisas. E nesse momento, a aposta geral de todos os marqueteiros e especialistas era que ela iria derreter, que ela perderia votos para Guilherme Boulos nessa reta final. Então, o que aconteceu? A Tabata, então, começou a aumentar, subir o tom contra o seu adversário do campo da esquerda. Numa agenda que ela fez ontem, de rua, depois na conversa com os jornalistas, ela disse o seguinte, essa estratégia do Guilherme Boulos é, abre aspas, desespero de uma candidatura que tem 66 milhões de reais e não consegue crescer. E aí eu fui dar uma olhada nas postagens da Tabata nas redes sociais. E ela tem sempre separado um espaço para criticar Guilherme Boulos. Claro, ela continua com a sua estratégia de bater em Pablo Marçal, mas separando ali um espacezinho para Guilherme Boulos. A quem ela usou uma expressão até engraçada, de que Guilherme Boulos usa uma fofura ensaiada. Ela usou essa expressão, já chamou ele de mimado algumas vezes, por conta da reclamação que ele fez durante o último debate. Quando a Tabata dirigiu críticas a Guilherme Boulos, fez perguntas mais espinhosas, ele na ocasião disse que os dois estavam no mesmo campo, que os adversários são os bolsonaristas e que eles deveriam estar no mesmo lado. Ela não gostou dessa colocação dele. Então, dito isso, vai ter o debate da Rede Globo. Apesar da irritação de certos setores da campanha do Boulos com essa postura da Tabata, a palavra de ordem é preservá-la. Não vai ter resposta para a Tabata Amaral. Eles querem manter pontes com ela, com a deputada, porque o segundo turno vem aí. E se o Boulos chegar no segundo turno, ele precisa mais do que o PSB. Ele precisa da presença da Tabata, para mostrar que ele tem uma frente ampla. E essa estratégia vai ser usada, se tivermos um segundo turno entre Boulos e Nunes, nós vamos ter duas estratégias de vender o peixe da frente ampla. Então, para eles é importante. Já está precificado que Márcio França, do PSB, Geraldo Alckmin, até eventualmente o João Campos podem baixar aqui em São Paulo para reforçar a campanha do Guilherme Boulos. Falta convencer a própria Tabata Amaral. Ela tem dito para interlocutores que não vai fazer campanha para o candidato do PSOL se ele for para o segundo turno. E aí o PT diz o seguinte, os petistas, em caráter reservado, a Tabata, para concluir, ela pode sair dessa eleição como uma Simone Tebet, se ela apoiar o Guilherme Boulos, ela sairia grande, conectada com o campo da esquerda, ou ela pode sair como um Ciro Gomes, como uma franco-atiradora. Então, vamos lá.